O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje a Pequim, onde vai se reunir com o líder chinês Xi Jinping em busca de novos investimentos para o Brasil. No primeiro dia de visita, o presidente anunciou que vai isentar turistas chineses do visto para entrar no Brasil. A reportagem é dos enviados especiais Sérgio Uchi e Sérgio Guilhos. O trânsito lembra o das grandes cidades brasileiras, mas logo a arquitetura moderna e o alfabeto chinês revelam os traços da capital da segunda maior economia do planeta. Por enquanto, daqui a uma década os chineses devem ultrapassar os Estados Unidos e assumir a ponta da economia mundial. Esse país com quase um bilhão e meio de habitantes já é o nosso maior parceiro comercial. Compra quase 30% de tudo o que vendemos para o mundo. Soja, petróleo e minério de ferro, principalmente. O mesmo governo que negocia com o mundo inteiro é regido por um partido único, impõe censura nos meios de comunicação e reprime quem o critica. Mentalidade capitalista com práticas comunistas. Aqui é todo um país capitalista. Depois de ter criticado a relação entre os dois países ao dizer que a China queria comprar o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao país disposto a aumentar a presença chinesa na economia brasileira. Inclusive nas empresas públicas que deverão ser privatizadas. Arrebentaram coisas estatais, conseguiram quase quebrar uma petroleira. Então nós estamos em uma situação que não temos alternativa. O sistema energético, como você diz aí, nós não temos o suficiente para investir para que ele não entre num colapso brevemente. Então tem certas coisas que você tem que se adaptar à realidade. Não é o que você quer, é o que é possível ser feito. E ao lado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, anunciou que vai isentar os chineses da necessidade de visto para entrar no Brasil. A medida já tinha sido adotada para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Podemos também fazer a mesma coisa com a Índia. Antes dos negócios, o presidente foi até o ponto turístico mais famoso do país. Só cinegrafistas do governo brasileiro tiveram acesso à visita de Bolsonaro à Muralha da China. Amanhã, já em programas oficiais entre os dois governos, o presidente também vai visitar um dos lugares mais emblemáticos desse país. O Grande Salão do Povo, palco dos principais eventos do Partido Comunista da China. Na noite desta quinta, aqui no hotel onde está hospedado em Pequim, Jair Bolsonaro participou da primeira reunião em solo chinês. Jair Bolsonaro presidiu o encontro entre presidentes de empresas chinesas e brasileiras. Também participaram ministros de áreas estratégicas do governo. Todos interessados nas possibilidades de investimentos dos comunistas mais ricos do planeta.